salve salve rapaziada mais um vídeo começando aqui no canal da vitrine eu sou o leo tô aqui com o meu mano Pikachu belezinha galera vou falar hoje de headset tá você tá buscando um headset aí para jogar para fazer uma live para fazer um streaming ouvir o jogo trocar ideia com a rapaziada enquanto joga a gente vai dar várias opções para você tá bom rapaziada que antes de tudo se inscreve no canal né Pikachu se inscreve no canal deixa aquele like compartilha ajuda a gente crescer alcançar todos os limites aí vamos aí galera segue a gente no Instagram também vamos para o vídeo rapaziada Bora rapaziada lembrando também muito importante a gente ficar aqui na rua Santa Ifigênia no número 260 box 8 e 10 tá bom nosso WhatsApp vai estar aqui embaixo junto com o nosso endereço também é aqui de São Paulo chama WhatsApp a gente envia para você só paga quando o produto chegar é fora de São Paulo a gente envia via Correios fechou bom bora para o vídeo rapaziada como sempre a gente fala para vocês aí todas as opções opções mais em conta opções aí de melhor qualidade um pouco mais caras e a gente vai dar todas as opções para vocês Léo quero comprar um fone bom porém eu tô com tanta grana não quero não tô podendo investir muito vamos lá a gente vai ter marcas aí Golden Ultra Kai de tá sempre naquela dica importante um fone de uma marca boa tá uma marca bacana que vai te trazer um custo-benefício se você for jogar aí seja esses dois modelos inclusive seja seja no PC seja no game no Xbox ou no Play uma entrada P2 tá bom já vai funcionar direto um fone bacana o microfone legal custo-benefício excelente vocês vão estar bem atendido tá rapaziada algumas especificações deles aqui né então falando de custo-benefício é o menor que vocês vão ter aí hoje cara faixa de preço aí que chega a ser a metade do valor de um fone de mais alta qualidade que vai entregar para vocês um preço justo um produto bom né não cachorro é isso aí Léo entendeu como ele tava falando a gente tem com isso básicos no caso mas uma qualidade realmente extrema né onde você pode ligar consoles celulares tablets entendeu e computadores também mas você quer uma qualidade melhor quer uma coisa mais top a gente tem também entendeu Logitech Razer HyperX a gente tem todos os produtos específicos para essa sua gama né de gamer mesmo né mas não só para gamer isso serve para qualquer outra coisa que você queira você pode simplesmente também usar para telemarketing usar para qualquer outra funcionalidade que você venha fazer a utilização tá fazendo muito streaming agora né seja de live de qualquer tipo não só de jogos né sim aquela reunião que você precisa fazer do trabalho também você pode fazer uma utilização de um fone melhor você não precisa exclusivamente falar pô eu quero um fone mais barato é uma qualidade leva um fone melhor onde você vai poder não só apenas aquele momento que você precisa mas para tudo que você vai usar inclusive jogar no celular que hoje é uma tendência muito grande fora durabilidade né porque você é um cara que joga que usa realmente tem bastante diferença em durabilidade sem falar da qualidade né Pikachu do fone durabilidade né sim isso mesmo Razer Logitech como eu falei HyperX são os três hoje fones tops que a gente tem no Brasil não só no Brasil mas eu acho que no mundo né o Krakeng aqui que tá na minha mão o 33mm e 33mm que a gente tem aqui o HyperX aqui da Logitech da HyperX aqui o Cloud Stinger né da HyperX e tipo assim são fones que realmente fazem o nome e a qualidade é você que usa é o que achou é gamer mesmo é qual a diferença cara de um fone mais básico com fone assim mais completo mais caro mais recursos a estrutura é a estética é como ele se encaixa na sua cabeça é a questão do áudio que ele possui né então você tem todas as características né tipo assim viu isolamento isolamento melhor isolamento microfone você tem a mecânica de fazer a utilização de software para te ajudar a ter um som melhor fazer ajustes finos nos fones né sim então é desde o mais básico até o mais caro né rapaziada tudo com extrema qualidade que vai caber no seu bolso quer gastar pouco tem quer você gastar um pouquinho mais tem também tá bom rapaziada e é basicamente isso e como sempre rapaziada falamos de fones aí entrada P2 específicos tanto para PC quanto para o game e tem também as entradas USB tá para você usar direto no PC só uma entrada USB é mais prático e esses modelos aqui no caso pessoal tá saindo muito bem para quem tá usando no home office né como é específico para o PC e para o o notebook tá E aí modelinho mais simples tá que seria o cons aí que a gente tá vendendo bem e um modelinho de uma qualidade melhor né porque achou que é o Fortrek é sim cara eu tive a honra de utilizar o Fortrek tinha receios em relação à marca entendeu que Fortrek é uma marca a gente no meio não conhece se tem aquele receio que não seria uma qualidade muito superior e cara esse 7.1 é real esse USB com a entrada dourada também é real e cara te dá uma excelente qualidade de som né eu tive a honra de fazer uma vídeo chamada com ele para fazer um teste aqui então levei para minha casa e fiz jogabilidade no no League of Legends no Call of Duty no Rebel Six eu não FIFA e meu foram excelentes eu não tive nada a perder com a questão do USB e a questão do 7.1 e principalmente a questão da marca é excelente eu tenho que falar eu me apaixonei por esse Fortrek então comprei um para mim também isso aí rapaziada então falando da Fortrek a gente lembra temos a linha da Fortrek tanto de headset de mouse de teclados ó se o Dica acompanhar aqui temos toda essa linha de headset ali mais para cima ficam os teclados também tem gamer tem teclado mouse básico temos os os mouses também rapaziada temos bastante produtos aqui na loja mais em conta de marcas famosas também só que sempre com preço justo mesmo produto que é mais caro sempre trazendo o melhor preço para vocês lembrando quer conhecer você é de São Paulo vem aqui na nossa loja rua Santa Efigênia quase esquina com a gente em Biras aqui box 8 e 10 tá bom então uma disposição para tirar dúvidas não fica chumada mais ele ajuda ele é técnico então ele vai te ajudar nesse quesito tá bom eu ajudo no que eu puder também sempre vamos dar aquela atenção tá um pouco mais distante chama no WhatsApp ou tá sem tempo de vir na loja a gente dá essa atenção também e enviamos para você se não é de São Paulo pessoal tá comprando bastante pelo WhatsApp a gente envia pelos correios quem tá assistindo aí no YouTube beleza rapaziada muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aí tá bom se inscreve no canal dessa força deixa deixa o like segue a gente lá no Instagram também e brigadão Pikachu por ter participado hoje é nós precisamos aí Léo estamos juntos rapaziada muito obrigado já finalizada para nós aí não participei do vídeo hoje infelizmente eu tô meio fraco hoje mas aí os melhores vendedores estão falando aí Tiagão Léo tá quem tiver dúvida por favor chama o WhatsApp nosso parceiro Pikachu tá aqui aqui para essas finalidades viu é o técnico rapaziada beleza tamo junto valeu é nóis valeu